A reportagem Bandeirantes deste clássico é de Eliomar Antônio Coimbra de Macedo, com a formação oficial de Palmeiras e Corinthians. Palmeiras, Sérgio 1, João Luiz 2, Antônio Carlos 3, Edinho 4, Roberto Carlos 6, Daniel 5, Mazinho 8, 10, Edilson 11, Edmundo 7, Evair 9, Otacílio Gonçalves. É o técnico do Palmeiras, Corinthians, Ronaldo 1, Paulo Sérgio 2, Marcelo 3, Henrique 4, Elias número 6, Embu 5, Gino 8, Marques 9, Neto 10, Fabinho 7, Tupanzinho 11, o técnico é Nelsinho. Márcio Rezende de Freitas está sendo auxiliado por Epitácio Pinheiro Rodrigues na vermelha e Antônio Laudecir Zampieri na amarela. A formação do Corinthians me parece um pouco, sei lá, mas isto é um assunto para o nosso comentarista, aquele que sabe o que diz, Mário Sérgio Pontes de Paiva, boa tarde. Boa tarde, Silvio, boa tarde, amigos da Bandeirantes. É, pode parecer um pouco esquisita a formação do Corinthians, eu só estranho a presença do Gino no meio campo. O Gino que foi um zagueiro que nós acompanhamos na Copa São Paulo de um rendimento razoável, não foi destaque na Copa São Paulo. Então não tem porquê estar jogando na equipe de cima do Corinthians, mas respeito ao posicionamento do Nelsinho, porque acompanho o jogador no dia a dia e eu não acompanho. O Paulo Sérgio não, é normal. Nós sabemos que hoje o futebol é armado pelas laterais. E por ser um armador, procede a escalação deste jogador na posição de lateral direito, mesmo porque o titular está afastado por contusão. E no Palmeiras é uma questão de paciência. O torcedor sabe que tem grandes jogadores na equipe, só falta o entrosamento. Saiu o primeiro cartão do jogo, foi o Pum Embu, foi isso mesmo, Andy? Foi o terceiro cartão do jogador Embu, ele não joga contra a União São João de Araras, próximo jogo do Corinthians. Temperatura de 23 graus em São Paulo, começa a chover. Uma chuva que estava sendo programada pelo nosso glorioso São Pedro desde as 13 horas. Acabou caindo exatamente agora a 16 em 1 e o Palmeiras chegou no cucuruto do Paulo Sérgio. Onde será que eu vou me acusar? A bandeira do Nelsinho, levantou, marcando uma infração contra a representação do Parque Antártica. Vai encostar por ali Daniel, número 5. Zinho. Olha a chegada do Edmundo pelo meio, subiu a flanela, embaixo da saia estava o ataque do Palmeiras ali. Metida de bola comprida do Neto, olha que bonita, bola redonda para o Fabinho, sai Sérgio. Com muita categoria, o arqueiro do Palmeiras, ele coibra. E quis até armar um contra-ataque, ele que antes de jogar futebol, está me informando aqui o Luciano Júnior, foi metalúrgico. O sindicato do São Lula. Arma Tupan, toca Neto. Vamos ver o que acontece agora. Posição é boa, posição é boa, na mesma linha. Lindu, tem um cartão amarelo, já o número 5 do Corinthians. Tupan foi falta, 3 em cima dele, ele não me deu nada. Sai jogando o Palmeiras com o Daniel, no curtinho ali para o Marzinho. Zinho. Clareou bonito, olha que rolê bonito do lateral de João Luiz. e vai ir, marca Henrique, chega também por trás o Elias, João Luiz, e olha o Palmeiras. Azulejou, pintou do lado de cá, oh, oh, Maronamia. Marquei. Outra vez o 5 do time verde, pode rolar para o meio, tentava chegar maisinho, a recuperação do Corinthians com o Neto. Metida e enfiada, bonita. Com o pé, Neném. Ih, olha, 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 olha aí, seu Coimbra. É, mas mostrou personalidade, você é um goleiro novo, o Sérgio está saindo até jogando bem. Ah, a verdade é que o Corinthians não se intimidou com a presença do Palmeiras. Toca aí de mundo, lá vem o Palmeiras. Eba, ir, se meteu no buraco, chegou do lado de cá, olho no lance, Ronaldo. Pega a sobra do lado de cá, Edmundo, meteu, oh, negão. É o que o Mário Sérgio falou, aquele lado do Palmeiras, tá, que é uma sapuca aí, negão. Dá para desfilar à vontade, Mazinho, no toque para Ivaíro. Marcação do Henrique atrás, 0 a 0. Vamos para 16 e 24. Tenta chegar mais uma vez o Palmeiras, vai meter aqui no buraco. Olho no lance, Ronaldo! Numa virada sensacional do matador, Ronaldo foi lá, no carpete, salva a pátria do Corinthians, Coimbra. Olha a velocidade do Edmundo, olha a velocidade do Edmundo, a trava por bate foi do Henrique. Chegou o Gino também, meu Deus do céu, tá um bumba, meu boi ali. Opa, opa, oh, segura a criança. É, o Ivaí se estranhou ali com o Henrique e a coisa fica mais ou menos esquenta, esquenta um pouco o tempo, fica mais ou menos complicada. Mas a falta foi violenta, realmente. Vai autorizar, Márcio, lá vai ela, olho no lance, Ronaldo de novo! Outra vez, grande intervenção do arqueiro do Corinthians, a sobra fica com o Mazinho, tenta apertar o Palmeiras. A sobra com o Roberto Carlos, da virada de jogo para o Antônio, o Carlos tem na direita o João Luiz. Tentou o Edmundo, marcado pelo Henrique. Aos trancos e barrancos, a bola sobra para o Palmeiras. Aquela ordem que o Nelsinho passou para o jogador Gino, visivelmente é para o Embu cair um pouco mais para o lado esquerdo da defesa do Corinthians, consequentemente, lado direito do ataque do Palmeiras. É, inverteu a marcação do Edilson, o Embu largou a marcação do Edilson, que agora é do Gino, e o Embu foi fechar a subida do João Luiz até o lado direito. Olha que boa bola para o Corinthians, Fabinho no carrinho, ficou Roberto Carlos, o Corinthians chegou, olho no lance! Colocê, no pau! De salvo, Palmeiras Coimbra! E foi o jogador Elias, número 6 do Corinthians, quem fez a cabeçada, e vou te dizer, Silvio Mar, ele estava de olho aberto, olhou bem, escolheu o canto, calculou mal. E como sempre, o lado direito do Palmeiras aberto, Antônio Carlos. João Luiz, partiu Elias para marcar. Ixi! Eu estou metendo o buraco do lado de cá, a sobra ficou com o Edmundo. Preparou a sandália dali, olho no lance, e outra vez, Ronaldo! E bem, bem, porque o Edmundo fez uma boa jogada, ele conseguiu passar no meio de dois jogadores do Corinthians, e chutar ali, num espaço entre dois jogadores do Corinthians. Otacilo e Otacilo, a missão do técnico dentro de uma partida, e Otacilo é um técnico de muita capacidade, é encontrar o espaço para o seu jogador de talento. O jogador de talento que não teve espaço durante todo o primeiro tempo foi o Edilson. Não deixa esse jogador no meio, puxa ele para o espaço aberto pelo Zinho aqui na esquerda, o Zinho vai para o meio, roda, flutua. Olha, está expulso, está expulso o Embu, já tinha cartão amarelo, foi uma entrada por trás, desleal do jogador do Corinthians. Acertadamente o Márcio Rezende de Freitas coloca para fora. Não mata ela não, leva para casa e faz um chá de mel. Olha, 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 pode beber daí, no desvio da zaga ainda pega a Ronaldo. Opa, nossa que saraivada do Daniel ali. Olha o gol, opa, opa, alguém meteu a mão na criança, seu Coimbra. Eu achei que o jogador Marques quis ajeitar a bola com a mão, eu achei que ele quis ajeitar com a mão. Como houve vantagem, talvez não tenha marcado o Marques, mas que alguém meteu a mão nela, meteu. Muita disposição esse lateral direito do Palmeiras, João Luiz. Vamos para 47. Vamos com dois minutos além do tempo. Tamborou com a mão Elias. Veio aqui atrás Marques, o Palmeiras tenta o contra-golpe agora neste finalzinho. Olha ele, Edilson, Edilson, Edilson na briga com o Henrique. Bandeira do lado de cá, o senhor Epitácio Pinheiro já fez sinal que estamos com dois minutos e trinta além do tempo. Há uma discussão aí com o banco do Corinthians, o que é que foi aqui? É, o preparador físico do Corinthians, o Flávio Trevisdé, que estava discutindo com o Marques, ele ameaçou colocá-lo fora e o Nelsinho pediu calma para todo mundo. Para o Marques e para o preparador físico. Termina a primeira etapa aqui no Morumbi. Bandeirantes verão vivo 93. Palmeiras 0, Corinthians 0 aqui no Morumbi. A temperatura permanece de 23 graus. Está valendo. Coimbra mudou alguém? Não, não houve mudança. Eu estou aqui até perto do técnico Nelsinho, não fez nenhuma mudança de jogadores. Mas ele deve ter conversado, deve ter arrumado o time do Corinthians. Perseguiu o tempo. O que você fez, Nelsinho? Nós vamos procurar fazer uma marcação na beirada do campo, né? Vamos marcar as duas laterais e esperar o Palmeiras sair pelo meio. Vão começar a marcar pelas laterais do campo, Maricelio. É, mas eu acho que o problema maior está pelo meio, justamente porque o Corinthians perdeu um jogador de marcação no meio, né? Então, eu acho que... Você acha que o Roberto Carlos vai pegar essa bola, vai brigar aqui? O Evair está aqui, mas lá dentro está o Marcelo, é isso que você está achando? Eu acho que deveria acontecer, por parte do Palmeiras no setor de meio campo, um jogador de mais habilidade, ou no lugar do Mazinho, ou no lugar do Daniel. Para quê? Para acontecer a jogada de aproximação do Evair. O Evair está muito sozinho na frente. O Evair está isolado demais. O Evair é um jogador que gosta da participação também a nível de tabela, não só de presença na área do adversário. E aí, o Daniel encostou ali ozinho, tem aberto do lado de cá, João Luiz. Chega Elias. Bateu para cima o Palmeiras. Daniel. Não houve nada, pode seguir. Ficou a sobra com o João Luiz, meteu lá no buraco. Olho no lance. Foi, 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 foi. Dele! É de mundo! O craque da camisa número 7. Quando eram jogados redondos 4 minutos do segundo tempo. Sai o primeiro 0 do placar no Morumbi. Confira comigo no replay. Edmundo ou Eli Coimbra? O que é que só você viu? Agora que beleza, como pegou bem de bate-pronto o jogador. Edmundo, está vendo como vale, sirve um bom investimento. Preparar o sapato dali. O Marques. Está vendo o Palmeiras. Vai metendo o lado de casa na direção de Edilson. Olha o Palmeiras de novo chegando com muito perigo. São 3 contra 1. Marcação do Elias. Está levando vantagem. Vai arrumar, quer ver? Vai arrumar, quer ver? Olho no lance. Henrique! Salva a pátria do Corinthians. Não chega a sair pela linha de foda. Edmundo está com 10. O Evair está fora. Tenta chegar a Edmundo. Olha a velocidade que ele imprime na jogada. Meu Deus do céu. Vai metendo o buraco do lado de cá. Desvia no Henrique. Ela sobra para Paulo Sérgio. Está gostando do Paulo Sérgio, Mário? Desempenho como lateral direito? Hoje não. Hoje não. Está muito tímido. Ele foi colocado na equipe para apoiar. Para justamente armar a equipe do Corinthians pelo lado direito. Não conseguiu. Também para marcar o Zinho. Não conseguiu marcar o Zinho. O Paulo Sérgio está sem função. Olha o Neto. Olha o Corinthians. Chega o Corinthians. Não está morto. Não estava por baixo. Arruma a casa do Palmeiras. Mas, Zinho, lá vem o time do Parque Antártica. 1 a 0 ganhou o Palmeiras. Zinho. Olha como os caras do Corinthians estão baixando a sandália. O Evair ainda não voltou. Edmundo. Foi nada. Está autorizado a retornar. O centroavante do Palmeiras vem mancando. E quando fica Edmundo ao solo, Coimbra. João. Adil é o jogador que está no aquecimento pelo Corinthians. Olha o Edilson. Olha o Edilson. Chegou por ali. Tem tudo meter no meio. Quando chegava por baixo, Marcelo. Marcelo recuperou a bola que já estava morta. Perdida, hein? Aliás, as contratações do Corinthians. Biro, Biro. Que é o Iadil. Tudo no banco, hein? Já falei sobre isso diversas vezes. Eu acho que quando você, como dirigente, não consegue contratar jogadores de alto quilate, invista nas suas divisões básicas. Eu acho que promova juvenis, juniores. Mas comprar jogador médio, não tem retorno. O retorno que você tem é esse aí. Um banco forte. Está saindo o Evair na frente do Eli aí. Vai embora. Mancando o centroavante da equipe do Palmeiras. Uma entrada maldosa. Realmente maldosa por parte do Henrique Neto. Bem, Sérgio. Bom, o Evair está saindo aqui. Mal pode caminhar. O jogador Evair mal pode caminhar. Evair foi paulistinha ou foi paulada? Paulistinha ou foi paulada? Foi o Paulistinha que pegou na coxa. Numa jogada que a bola já não estava mais. Era jogada para cartão vermelho? Não. Cartão vermelho talvez não, mas cartão amarelo sim. Amarelo ele deu, Evair. Amarelo ele deu. Eu vou contar uma coisa. Está sendo modesto o Evair, hein, Mário Sérgio? O Paulizinha tentou receber Daniel. Sai de graça para o Neto. Contra golpe do Corinthians. Do lado direito dá jogo se quiser tocar. De Marques para Adil. Neto. Uh. Topan. Olha aqui o Palmeiras. O Palmeiras não está tentando, hein, Mário Sérgio? O Palmeiras está dando muita sopa. O Corinthians está jogando com 10. Gustavo, o jogo 11 contra 11. Olha aí. Olha aí. Olha o Corinthians chegando do outro lado. Tenta. Topan se salva o Palmeiras lá atrás. Vai armar com o Edilson. Olha, é ensaboado mesmo. Vai meter aqui no maiozinho. Olho no lance. Edmundo. Demorou demais o artilheiro do Palmeiras. Tentou enfeitar demais. Demais, 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 Edmundo. O Neto, na realidade, ele queria ver se arrumava uma falta ali. Mas olha o Paulo Sérgio. Olha o Sérgio lá em cima. Maurílio. Fez o gol, se encolheu o Palmeiras. A sobra ficou com o Edmundo no mano. A mano com o Marcelo. Tentou o dibre na vaca. Era o último homem. Ele deu vantagem. Edilson, olho no lance. Oh, oh. Foi, 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 foi. Foi ele. Daniel, o craque da camisa número 5. Quando eram jogados redondos 24 minutos e 45 minutos do segundo tempo. O Palmeiras aumenta a sua vantagem em 2 a 0 em cima do Corinthians. Confira comigo no replay. Lá vai ela de novo pro meio. Fizeram falta ali, não deu. Antônio. Daniel. Zinho. Tocabaulino em Costa Neto. Tenta chegar Daniel, Antônio Carlos. Meu Deus do céu. O Edilson tá atrás, tá atrás do Henrique. Nazinho. Impressionante como o Mário, como o Corinthians não consegue fechar o espaço pra evitar esse toque de bola do Palmeiras. Não há como fazer isso aí? Consegue porque tem menos um jogador e como o Neto não é um jogador de marcação, é como se tivesse menos dois jogadores. Então, não são dez jogadores contra nove, não. São dez contra oito. Tocou o Daniel, chegou o Maurílio, chegou o Palmeiras. Olho no lance. Na hora, Marcelo. Evitou a passagem pro meio da cozinha do Corinthians, Coimbra. Olha o Henrique, olha o Henrique, ó. Olha o que é, o artilheiro vai meter o espeto. Foi no gol da Eva, seu Coimbra. Se fosse no gol, o goleiro não ia pegar, não, hein. O nego passa pelo Henrique, fica no Marcelo. Daniel. Masinho preparou a sandália dali. Bem, Ronaldo. E eu acho que dentro do que o Nelsinho tem nas mãos, ele procura fazer o melhor. Olha o Edilson fez uma fieira atrás dele. Lá vem o Palmeiras, pode bater. Se cruzar no meio, tem gente aqui. Minha nossa senhora, bateu no pão, seu Coimbra. Antônio Carlos tem ali no meio a Daniel. O toque foi na direção do Marzinho, que tá louco pra mandar um espeto dali, quer ver? Edilson, olho no lance. Ah, Edilson. Tá enfeitando demais o moleque, hein. Se ele consegue também dar esse drible no Ronaldo, ele limpa tudo. Fica ele e Deus só. Tem que ser um pouco mais objetivo nos negócios dele. Lá vem o Corinthians. Desce com o Marques. Vai sair Sérgio com muito, muito sossego. Tempo regulamentar ultrapassado em 30 segundos. E tá aí a festa da torcida do Palmeiras. Quando termina no Cícero Pompeu de Toledo, vitória do Palmeiras 2 a 0, bandeirante.